Alô amigos, aqui é o Luiz Aqui é o Jô Essa é a nova música do Falmão Traição a queima-bomba Aô, trem! Trava tudo tão perfeito Era só eu e você Mensagem o dia inteiro Tô querendo te ver Vamos sair tomar uma A saudade tá demais Vamos lá no sertanejo Vamos curtir em paz Quando a gente chegou Eu me senti nervoso Eu tava meio inquieto E com um olhar curioso Todas que passava Eu não me controlava Loira ou morena Todas eu olhava Depois da terceira dose Fui lá no banheiro Achando que eu iria te enganar Você descampiada Reparando no meu jeito Veio atrás porque sentiu Que tinha um sujeito E ali bem no meio do bar Ai, 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 ai Agora ela ficou louca Me viu beijando outra na boca Foi traição a queima-bomba Ai, 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 ia, ai Aô, meu amigo Joe! Que traição a queima a roupa! É, Luis, agora sim ela fica louca Quando a gente chegou, eu me senti nervoso Eu tava meio em verde com um olhar curto Todas que passavam, eu não me controlava A loira ou morena, todas eu olhava Depois da terceira dose, fui lá no banheiro Achando que eu iria te enganar Você desconfiada, reparou o meu jeito Foi até porque sentiu que tinha algum sustento E ali bem no meio do bar Ai, 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 ai Agora ela ficou louca Fui no banheiro e beijei outra Foi traição a queimar roupa Ai, 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 ai Agora ela ficou louca Me viu beijando outra na boca Foi traição a queimar roupa Ai, 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 ai Agora ela ficou louca Foi no banheiro e beijei outra Foi traição a queimar roupa Foi traição a queimar Foi traição a queimar Foi traição a queimar